Hoje, harmonize-se e esteja na coração. O seu sol interior é uma fonte de luz. Portanto, coloque luz nos seus projetos e nos seus objetivos nobres, a serviço da vida. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e, principalmente, para o seu coração. E, queridos, amados quins, na contagem sagrada dos maios, hoje estamos no quarto dia da onda encantada da Terra Vermelha, o quins 160, Sol Alto, Existente e Amarelo, que traz o poder do fogo universal. Ele representa a união do tudo e do nada e simboliza a nossa estrela local. O Sol é a lente pela qual recebemos as emanações radiantes de energia, informações transmitidas diretamente do centro da galáxia. E quando nos conectamos com a energia do selo Sol Amarelo, podemos deixar o fogo universal iluminar o nosso interior, a nossa fonte interna de luz divina. E esse selo nos lembra que somos uma faísca do grande fogo da vida que ilumina a eternidade e nos convida a alinhar a nossa conduta com a integridade. E isso significa estabelecer uma harmonia interior, na qual podemos modelar genuinamente as verdades e os ideais em que acreditamos. Uma boa definição de integridade é o estado de estar inteiro e completo. E o tom galáctico nos lembra que a integridade requer consistência e aderência, a sabedoria, a graciosidade de nossos valores. A harmonização não requer compromisso, mas sim flexibilidade e disposição para nos submeter a conhecer outras pessoas para deixar ir qualquer apego pessoal. Esse tom nos lembra o modo de conduta que devemos agir de acordo com o fluxo evolutivo da Terra. E para isso é necessário o alinhamento com seu mestre interior. E o maior dos mestres habita na câmara do seu coração, pois é nela que reside a chama sagrada do fogo universal, a vontade de vida. A vida é sustentada por essa chama que arde em seu coração e emana constantemente a sabedoria sagrada. Para que seus projetos de vida sejam íntegros e para que amadureçam de forma coerente, é fundamental tomar decisões alinhadas com seu sol interior. Portanto, hoje, harmonize-se e esteja no coração. Respire para dentro do seu santuário sagrado, poderoso e sábio. E lembre-se que o seu sol interior é uma fonte de luz reparadora, protetora e instrutora. Cada um de nós tem uma conduta de harmonia que serve de modelo para os outros, inspirando e criando laços estreitos com a cultura galáctica e colocando em prática o seu potencial harmônico na nossa sociedade global. A integridade é coerente do conhecimento, de nós mesmos e de um senso de reverência por toda a vida. E isso significa fazer o melhor, mas também aceitar as nossas imperfeições humanas, harmonizando os dois aspectos, desenvolvendo uma relação de integridade com o nosso espírito, nos comprometendo a viver a nossa vida, sendo um modelo para os outros. Em La Cache, eu sou o outro você. Ah, Rô! Gratidão por assistir esse vídeo, compartilhado com muito, muito amor por Michelle Bernier. E se você gostou e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta e compartilhe com aquelas pessoas que você sente no seu coração. Dessa forma, a nossa mensagem é levada para o mundo. E ajudamos mais e mais pessoas a despertarem para si mesmas. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo ou bem-vinda. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. E lembre-se, o seu comentário é muito, muito importante para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal. Desejamos bênçãos, amor e luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo no seu coração e o seu coração e o seu coração e o seu coração e a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo no seu coração e a gente se vê nos próximos vídeos.